A CIDADE NO BRASIL E pra mim cê vai querer voltar Lá fora você vai sofrer Lá fora você vai chorar Depois vai se arrepender E pra mim cê vai querer voltar Ao vivo! É melhor! Dê vontade de morrer Sente na pele o que é sofrer De hoje em diante eu vou agir Pela razão De voz night ao vivo Cantando para os corações Apaixonado Um abraço pra toda galera Que toma aquela cerveja gelada Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim De voz night ao vivo Tocando os corações Apaixonado Aquela galera que gosta Que tem aquela cerveja gelada No final de semana Curtindo o sonho de voz night Aumenta o volume do teu som aí menino Tocando os corações Tocando os corações Tocando os corações O que é isso?